Amém, hoje eu quero continuar falando com você em Êxodo, a gente vai ver os capítulos 5 e 6, nós não vamos ler todo o texto, aliás as duas primeiras referências que nós vamos ler não estão em Êxodo, mas nós vamos trabalhar o capítulo 5 e 6 de Êxodo e a gente vai vendo os versículos à medida que nós caminharmos e que o nosso Deus abençoe a pregação da sua palavra no nome de Jesus, amém? Queridos, se todos nós formos sinceros em nossa caminhada cristã, nós vamos afirmar que nem sempre nós estamos com a fé em alta nós nem sempre estamos com a fé robusta, forte, na verdade a gente não acorda todo dia de manhã comendo demônio, não é assim, com relação a fé cristã, na verdade nós percebemos que em determinados dias ou em determinados tempos na nossa vida, a nossa fé acaba dando às vezes uma oscilada, quem percebe isso? Todos nós percebemos, ninguém aqui é super homem espiritual e a gente precisa fugir desses rótulos que levam a gente a uma espiritualidade neurótica, a nossa fé enfrenta batalhas, amém? É assim com todos nós em todo o tempo, a nossa fé sofre ataques. Você quer ver? Só abre, por favor, a tua Bíblia em Lucas 7, por gentileza. Lucas, capítulo 7, do 19 ao 22. Todos encontraram? E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele e disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Quem é que manda fazer essa pergunta? João o Batista. João havia acabado de ser preso, ele estava num momento difícil, estava vivendo um ataque circunstancial à sua fé. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que esse João que manda fazer essa pergunta, é o João que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o João que viu os céus se abrirem, a pomba vir posar sobre Jesus Cristo. Amém? É o João que disse, olha, eu não sou digno de batizar você, é você que tem que me batizar. É alguém que confessou quem era o Cristo, no entanto, em um momento difícil, em um momento que as circunstâncias estavam atacando a sua vida, o que que acontece? Há um titubear da fé de João. Ele manda perguntar. E é interessante que Jesus não repreende João porque ele manda os seus discípulos perguntarem. Porque a incredulidade e dúvidas são coisas diferentes. A incredulidade a recusa em acreditar. Na incredulidade o ser humano usa a sua vontade. Tudo bem, estão aqui os fatos, está aqui pregado. Eu não quero acreditar, eu escolho não crer. No entanto, todavia a dúvida é diferente. A dúvida é a fé sob ataque. A dúvida, a gente pode dizer que é a doença da fé. E é possível haver fé quando há dúvida. Amém, queridos? E as nossas dúvidas não ofendem ao Senhor no sentido de sermos rejeitados por Ele. Muito pelo contrário. Se há uma dúvida sincera, se há uma pergunta sincera ao Senhor, se a questão é colocada diante dEle, Deus prazerosamente nos responderá para que a nossa fé se fortaleça novamente, para que a nossa fé seja curada novamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Então nós podemos passar por momentos assim na nossa caminhada. E eu quero conversar com você a respeito disso nessa manhã. Quais são os tipos de ataque que a nossa fé sofre? Vamos lá. Em primeiro lugar, ataques circunstanciais. É quando surge uma tempestade. É quando surge algum problema na família. É quando o desemprego bate a nossa porta e teima em não ir embora. É quando alguma coisa, amados, de repente prevalece ali no local onde nós estamos. E a nossa fé começa a ser atacada. E o diabo é oportunista, obviamente. Ele não vai perder a oportunidade de dizer pra você, ué, se Deus estivesse com você isso aí aconteceria na sua vida? Existem ataques que são ataques relativos ao tempo. Quando nós estamos esperando o livramento do Senhor. A ação do Senhor. O cumprimento de uma promessa da parte de Deus. E parece que isso não chega nunca. Você já deve ter lido o versículo. A esperança adiada faz adoecer o coração. É aquela coisa que agora vai e não vai. Agora vai e não vai. Agora vai e não vai. E aí, nesse período, a nossa fé também é atacada. Mas essas duas a gente vai discutir com mais pormenores à medida que a gente entrar no texto de Êxodo. Mas existem ataques à fé que são ataques que eu chamei de ataques heréticos. Quando o diabo tenta nos confundir e nos levar a descrença. Há um homem que eu admiro muito, escritor de comentários bíblicos e de outros livros, Augustus Nicodemos. Ele conta um período que ele chamou de a noite escura da alma dele. O período que foi mais difícil pra ele. E foi justamente quando ele foi fazer doutorado na África do Sul. Um doutorado, acho que é interpretação bíblica. É interpretação bíblica. Ele fala que quando ele começa a lidar com os escritos da teologia liberal, com aqueles argumentos que a teologia liberal apresenta. Pra você entender o que eu estou querendo dizer, a teologia liberal diz assim, vamos tirar tudo aquilo que é sobrenatural das escrituras. Está aqui, mas na verdade todas essas coisas sobrenaturais não aconteceram coisa nenhuma. E ele diz que quando ele estudava e ele lidava com esse material durante seu doutorado, ele conta que ele ajoelhava na sua cama e orava, Senhor, não me deixa perder a fé. Senhor, não me deixa perder a fé. Porque ataques heréticos existem e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente está comendo. Pergunta para o seu irmão, o que você anda comendo, meu querido? Tem crente, olha aqui pra mim, tem crente que é igual avestruz, vai comendo tudo do que vê. tira de pano, come tudo. É uma coisa impressionante. E aqui vai um alerta, porque às vezes nós ligamos, amados, em canais de televisão que trazem uma mensagem legal, mas junto com aquela mensagem está sendo incutido doutrinas e verdades, entre aspas, que não são as verdades do evangelho. Você começa a ver um programa aparentemente inofensivo, daqui a pouco você acha que você precisa aguardar o sábado para ser salvo. Quantos entendem o que eu estou falando? E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque essas coisas vão perturbando a nossa mente, vão perturbando a nossa cabeça. Eu estou falando que você tem que tomar cuidado para não comer qualquer coisa. A minha cachorra morreu essa semana. Fundo musical, por favor, brincadeira. Ela morreu essa semana, já estava morando quase um ano com a minha sogra. E a Lili era terrível, irmãos. Eu me lembro da Lili, da Lili novinha ainda, pegando filhote de gato que tinha caído no quintal, matando filhote de gato e botando lá na porta da cozinha para o dono ficar feliz porque ela havia protegido o quintal. A Lili era terrível, sapeca que só ela. No entanto, ela foi se meter com um sapo essa semana. E ela comeu parte de um sapo. E ao comer parte de um sapo, ela morreu. Tem coisa que a gente come e mata a gente. Tem coisa que a gente come e enfraquece a gente. Tem coisa que a gente come, irmão, para se livrar da contaminação que aquilo traz. Demora. Então, existem ataques que são ataques heréticos à nossa febre. A sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém? Tem certos ensinos que o nascedor se deu aonde? Hoje, no inferno. Uma outra tradução possível para espíritos enganadores seriam espíritos sedutores. Coisa que vai seduzindo a gente. E a gente vai achando normal. Essa semana eu li um negócio interessante. Recentemente, a igreja da Inglaterra emitiu uma nota se desculpando porque ela havia dito que sexo era uma coisa que deveria acontecer com casais heterossexuais dentro de uma aliança de casamento. Ora, irmãos, uma igreja precisa desculpar-se porque é coluna e baluarte da verdade? Ela não precisa. Todavia, uma pressão para que vá se abraçando algumas coisas que não estão em linha com aquilo, com a doutrina que nos foi deixada pelos apóstolos. Amém, queridos? Agora, pensando em Êxodo, como é que deixamos Moisés e o povo há 14 dias atrás? O texto bíblico, só para lembrar você, Moisés chega no Egito, reúne os anciãos, conversa com os anciãos que Deus o havia enviado, faz os sinais diante deles e a palavra de Deus diz que eles adoram o Senhor. E há um versículo específico que diz o povo creu. O povo acreditou. Houve fé no coração do povo. E aí a gente entra em Êxodo capítulo 5. Moisés então vai junto com Arão visitar Faraó para dizer deixa o meu povo ir. Faraó vai dizer o que para ele? Tudo bem, vocês já tiveram muito tempo aqui no Egito. Pode ir, vai em paz, leva alguma coisa para vocês. Não. Faraó pergunta quem é esse Deus? O panteão egípcio eu sei quem é. Mas você está vindo em nome de que Deus? E aí Faraó toma a brilhante decisão. Vamos fazer o seguinte, vamos tornar a vida do povo mais dura. Eles estão pensando em deixar o Egito para adorar o seu Deus? Porque eles não tem o que fazer. Vamos fazer o seguinte, não vamos mais dar palha para que os tijolos sejam feitos. Vamos fazê-los procurar palha pelo Egito e o número de tijolos a ser entregue precisa ser o mesmo número de tijolos. E aí irmãos, a nossa fé fica sob ataque quando as coisas pioram. Esse é o primeiro obstáculo à fé. Pode dar um toque por favor irmã. É o primeiro obstáculo à fé que Israel enfrenta. Quanto as coisas, quando as coisas pioram. Quem já ouviu o seguinte ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Espero que isso não esteja na sua boca no dia a dia. Lembra? O povo está o quê? Está cheio de esperança. O povo acreditou. Agora a gente sai de debaixo do jugo de faraó do Egito. Aí faraó vem e traz uma circunstância mais complicada. Vamos ler o texto. Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 8. Êxodo 5, 6 a 8. Vai ser projetado, não é? Vai. Naquele mesmo dia, faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos a juntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Você já tomou um posicionamento diante do Senhor? Ou já começou a orar por alguma coisa e as coisas pioraram? Com quem já aconteceu? Por favor, mãos ao alto. Obrigado. Esta-feira, no Papo de Homem e no Singularidade, o irmão chegou e falou das dificuldades que ele estava enfrentando. E eu, como ele tem compartilhado a vida comigo, eu sei da fé dele, da firmeza dele. Eu sei que ele falou não para determinada coisa esse ano. E ele falou das dificuldades que ele vem enfrentando, porque ele se posicionou diante do Senhor. E escute, eu vou falar aquilo que alguns médicos às vezes falam. Para melhorar, às vezes precisa piorar. Você quer ver só? Quando Deus aponta alguma coisa dentro da nossa casa, na nossa família, que não está em linha com o Senhor, a gente às vezes fica bravo, esbraveja, mas na verdade essas revelações vêm para que as coisas melhorem. Para que haja cura. Porque um Deus Santo tem os seus caminhos e as suas formas de fazer as coisas. E ele não vai passar por cima de algumas coisas para nos abençoar. Primeiro, ele vai endireitar essas coisas. Como se essas coisas fossem um caminho para que ele chegue e derrame a graça que a gente está buscando diante dele. Enquanto você entende o que eu estou falando. Então, às vezes piora. E às vezes piora não é porque Deus não está. Às vezes piora justamente porque Deus está. Uau, não tem nada a ver com aquilo que a gente ouve, principalmente na televisão, não é? Mas é isso que a Bíblia ensina para nós. Deus tinha abandonado o povo? Não tinha abandonado o povo. E quando isso acontece, quando o faraó manda o que? Apertar, oprimir com mais força, o povo faz o que? E começa a reclamar. Alguns chegam em Moisés e falam, ó, você deu a espada na mão de faraó para matar a gente. Foi isso que Moisés fez? Não. Moisés está no exercício do seu ministério, mas ainda não havia compreensão da parte do povo. Então, cuidado. Se você tem buscado a Deus e algumas coisas piorarem, entenda que Deus tem caminho na tormenta. Às vezes é a tempestade, amém? Está chegando, porque depois disso Deus vai fazer algumas coisas, e não só ao seu redor, mas principalmente dentro de você. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque para Deus é mais importante trabalhar em você, querido, do que ao redor de você. Então, quando as coisas pioram, a nossa fé é atacada. Em segundo lugar, quando Deus demora a agir. Ora, Moisés não estava isento de ataques à sua fé. Mesmo sendo líder, mesmo tendo Deus falado com ele. Olha o que ele diz. Vamos lá, acompanha comigo a leitura. Êxodo 5, 22 e 23. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. O finalzinho. E tu nada fizeste para quê? Para livrar o teu povo. Moisés, ele clama sinceramente. Mas o entendimento da situação dele está certo? Não. O entendimento da situação está errado. Ele diz para Deus, o Senhor não fez nada para livrar. Na verdade, Deus já estava fazendo. Quando Deus o busca em Midian, e o comissiona para ir ao Egito, Deus está fazendo algo para libertar o povo. Quando Deus dá graça para ele, lá inicialmente, diante dos anciãos e do povo, Deus está fazendo algo para libertar o povo. No entanto, Moisés também titubeia na sua fé. E esse titubear, esse outro obstáculo enfrentado pelo povo de Israel, é quando Deus demora a agir. Quem tem relógio, levanta a mão. Faz assim com o relógio. Só para a gente ter um momento. Isso. Um relógio. Deixa eu falar um negócio para você. Quantas promessas de Deus joga o seu relógio fora? Deus não seguia pelo nosso relógio. Deus seguia pelo tempo dele, amados. Amém? E a gente nunca pode duvidar do Senhor por conta disso. Porque o kairós, que é o tempo de Deus, chegará na nossa vida, mas não no nosso crônus, não no nosso tempo. Não na hora que a gente acha que tem que acontecer. E enquanto isso, Deus vai trabalhando na nossa vida. Nós temos dito isso aqui. Isso é linguagem de crente, não é? Ah, tem até um grupo que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Cantaram uma música, alguma coisa. Olha aqui, Deus não tarda, não. Deus faz no momento exato, no momento certo, amém? O problema é que a nossa geração perdeu a capacidade de esperar. E mais à frente, a gente vai trabalhar um pouco mais isso nessa mensagem no dia de hoje. Pois bem, então os dois primeiros obstáculos que Israel enfrenta, quais são? As coisas pioraram e Deus não estava agindo no tempo deles. Aparentemente, Deus estava demorando a agir. Terceiro, eles enfrentam desânimo. Quando Moisés faz esse clamor ao Senhor, quando Deus diz para ele, volta só um pouquinho, querida, por favor. Obrigado. Tu nada fizeste para livrar o teu povo, Deus vai se revelar a Moisés e vai falar com Moisés. Deus vai dizer para Moisés, olha, eu já me revelei a vocês, mas agora eu vou me revelar como Senhor. E é interessante que há comentarista bíblico que diz que esse nome que Deus usa ali em Efésios, capítulo 6, não era um nome desconhecido para o povo. Mas o povo experimentaria na vida deles a revelação de Deus. Amém? Com respeito a esse nome. Eu quero ler na minha versão aqui, êxodo, capítulo 6. Abre lá, por favor, a tua Bíblia, êxodo 6. Eu achei que essa versão aqui, desta Bíblia em particular, revista e corrigida, exprime muito bem aquilo que eu estou querendo dizer. Versículos 2 e 3. Falou, mas Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ora, Deus agora, neste momento histórico, se revelaria a Israel, não como Deus que faz promessas, mas como Deus que mantém as promessas e cumpre as promessas. É essa revelação que Deus dará do seu nome para Israel. Se você continuar lendo o capítulo 6 de Êxodo, você vai ver Deus falando dos patriarcas, da aliança que tinha com o povo e dizendo de novo, eu vou redimir vocês, eu vou tirar vocês do Egito. Pois bem, o terceiro obstáculo que a gente enfrenta com relação a nossa fé, o terceiro ataque, é o ataque do desânimo. Porque quando Deus fala com Moisés, Moisés vai procurar o povo. E o que acontece? Êxodo 6, versículo 9, está projetado aqui. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Amados, o desânimo faz coisa. É uma das ferramentas que o diabo mais usa contra o povo de Deus. Cuidado com o lugar de desânimo. O povo estava tão desanimado que não estava crendo mais na promessa do Senhor, no livramento do Senhor deles da terra do Egito. E o desânimo é algo a ser enfrentado. Jesus falou um negócio interessante. Tem de bom ânimo. Então tem hora, irmãos, que a gente tem que pegar a nossa alma, perdoa o meu linguajar nessa manhã, dar três tapas na cara dela e dizer para ela, por que você está abatida? Confia em Deus. Coloca a tua esperança no Senhor. Sai do abatimento, alma. Você tem uma promessa. Deus fez promessas a você quando você entende o que eu estou falando. E a nossa alma precisa ser ministrada. É, tem hora que você tem que falar com você mesmo. Não é isso que o salmista fazia? Fazia perguntas para a sua alma. Por que você está abatida, alma? Espera no Senhor. Alma, senta aqui. Vamos conversar, alma. Ó, Deus falou isso, isso e isso. Você está enfrentando isso, mas isso não é o final. Essa não é toda a história. Você não tem toda a história ainda diante de si. Quantos compreendam o que eu estou falando aqui nessa manhã? Então cuidado com o desânimo, porque ele pode roubar a tua força. E pode roubar o melhor dos teus dias, né? Quando a gente está desanimado. Olha só, fiz um suco para você. Ah, deixa aí. Por que eu usei essa ilustração um tanto quanto simplista? Porque o desânimo faz a gente perder, deixar de contemplar o que Deus já tem feito na nossa vida. Amém, queridos? Então cuidado com a angústia, cuidado com o desânimo, porque eles são ladrões. E é interessante que quando o cabra está desanimado, só a graça do cordeiro, não é verdade? Tem gente que brinca, né? Ele chega e vê uma pessoa abatida e fala, cara, essa, esse seu rosto que me faz ter coragem de continuar. Obviamente usando uma ironia, brincando com a pessoa, mas não é assim. É só Deus para levantar a alma do abatido. E o Deus que levanta a alma do abatido está aqui nessa manhã. Provérbios 18, 14, diz assim, o Espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Em outras palavras, eu posso ter circunstâncias, de repente podem não estar bem, mas se o meu Espírito está firme, se o meu interior está firme, o que acontece? Eu sou sustentado. Agora, a continuação é uma lástima. Mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? A ideia de suportar é segurar. Só o Senhor pode. E o Senhor está com aquele que é abatido de Espírito e o busca. Amém, queridos? Então o desânimo é o terceiro obstáculo que a fé enfrenta. E o quarto, nós já falamos dele, então nós vamos passar muito rapidamente. É Moisés diante de Deus de novo, falando das suas limitações. No final, no final não, no versículo 12 ele vai dizer, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá, faraó? Eu não sei falar bem. De novo ele fala das limitações dele. De novo ele olha para si mesmo. E, amados, se a gente ficar olhando para nós, a nossa fé vai embora, irmãos. Porque, como já dissemos aqui, amém, queridos? Os recursos para fazer a obra, os recursos para vermos mudanças na nossa vida, vem da parte do Senhor, não é olhando para as nossas limitações. Amém, queridos? Então, olha para o seu irmão, tira os olhos de si mesmo. Uma irmã querida, compartilhando um pouco acerca do Invisionar, num grupo que a gente fez para os líderes do Invisionar, falou, olha, quando o pastor falou para mim, eu confesso que eu só não falei não, porque eu tive vergonha. E ela veio, teve a primeira reunião, está tendo uma nova experiência. O problema é que quando se aproxima alguma coisa que a gente tem que fazer, a gente olha para quem? Para a gente. E em nós não há recursos suficientes para fazer o que Deus pede que façamos. Vocês conseguem entender? Ah, você tem uma boa oratória, mas se a unção do Espírito não estiver nesse negócio, ah, você tem habilidade para fazer isso ou aquilo, mas se a graça de Deus não for sobre nós, quantos compreendem o que eu estou falando? Então, cutuca a costela do seu irmão e diga, tenha fé, meu querido. Amém? Agora, a gente já viu quais são os obstáculos, vamos lá, em primeiro lugar, as coisas pioram, em segundo lugar, parece que Deus está demorando, em terceiro lugar, o desânimo se estabelece, em quarto lugar, a gente olha para as nossas limitações, tudo isso são obstáculos à fé. Agora, o que Deus deseja nos ensinar nesses momentos, irmãos? Porque você vai te convir comigo que a nossa vida intercala momentos de paz e momentos de tribulação. você acredita que Deus te ama? Eu acredito que Deus me ama. então, por que que Ele permite coisas assim? O que que Ele quer me ensinar? Aí não está muito, né? Mas isso é uma lousa, tá? O que que esse Deus professor quer me ensinar? O que que o Espírito Santo, que é chamado de mestre nos evangelhos, quer me ensinar nesses momentos? Em primeiro lugar, Deus deseja me ensinar dependência. E isso é um problema para nós, sabia? Porque nós somos criados para sermos independentes. Até o movimento feminista levanta muito essa bandeira que você tem que ser independente e tal. Não é verdade? Vamos parar aqui, senão daqui a pouco os de esquerda estão comentando lá no negócio. Mas voltando aqui, a gente é criado para ser independente, e é assim. A gente nasce o que? Dependendo. A gente precisa da mãe para botar a gente no seio. A gente precisa da mãe para limpar o nosso bumbum. A gente precisa da mãe para ensinar as primeiras coisas. E do pai também, obviamente. Nós somos tremendamente o que? Dependentes. Não é verdade? Só que aí a gente cresce e começa a ser... Ainda bem, né? Já pensou se você estivesse... Não é verdade? Esperando sua mãe limpar o seio até hoje. Aí é meio complicado. Mas olha aqui para mim. No mundo espiritual, independência não é virtude, não é sinal de crescimento. No mundo espiritual, dependência é sinal de maturidade espiritual e de crescimento. Quem ora, ora porque depende. E nós precisamos aprender a depender do Senhor, queridos. A dependência faz com que nossas expectativas sejam voltadas para Deus e os nossos olhos sejam postos nele. Senhor, eu dependo de ti. E aí as circunstâncias estão daquele jeito, a alma de repente está daquele jeito, mas eu tiro os olhos da alma e das circunstâncias e coloco os olhos em quem? Em Deus. Amém, queridos? E é isso que Deus deseja da nossa parte. E essa é a segunda coisa que Deus deseja nos ensinar em momentos em que a nossa fé está sob ataque. Que os nossos olhos sejam mantidos nele. O autor da carta aos hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu sigo olhando para Ele. Porque se eu continuo olhando para Ele, eu sou inspirado. Se eu continuo olhando para Ele, eu fico entusiasmado. Como assim, pastor? Se você olhar para a etimologia da palavra entusiasmado, enteós, cheio de Deus, eu fico com esse entusiasmo santo que a graça de Deus me concede só de contemplá-lo, irmãos. As minhas afeições vão para o lugar certo quando eu contemplo. E as circunstâncias também vão para o lugar certo na minha vida quando eu contemplo. Eu entendo que há coisas mais importantes. Quantos compreendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Então, em primeiro lugar, Deus me ensina a dependência. Em segundo lugar, que os nossos olhos precisam ser mantidos neles. Aliás, há um exemplo na literatura dos profetas maiores no Antigo Testamento perfeito com relação a isso. Aquela revelação que Deus faz ao profeta Isaías. Você começa o capítulo 6 do livro de Isaías, está lá, no ano em que morreu o rei Osías. Todo mundo sabe que se um rei que temia o Senhor acendia, o povo era abençoado e tudo ia bem. Se um rei que não temia o Senhor acendia, o povo sofria por conta disso. O povo era disciplinado por Deus por causa disso. Tempo de incertezas. O Zias morreu. O Zias foi um bom rei, não foi perfeito, mas foi um bom rei. Temeu o Senhor. Aí ele morre, sem contar que era parente de Isaías. E nessas circunstâncias, Deus se revela a ele. Ele diz, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Porque o Zias morreu, mas ele continua assentado no trono. O Zias morreu, mas ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós estamos num tempo de incerteza, mas esse Deus que não fale está assentado no trono. Quantos compreendem o que eu estou falando? É por isso que os nossos olhos precisam ser mantidos nele. Em terceiro lugar, Deus quer nos ensinar que a paciência é necessária para possuir as promessas. E eis um grande desafio para a nossa geração. Porque a nossa geração é a geração que não precisa nem levantar do sofá para trocar de canal na televisão. A nossa geração é a geração do drive-thru. A gente passa lá no McDonald's. No McDonald's, faz o pedido e muito rápido o lanche nos é entregue, não é? Não, pode retirar ali no da frente. Não, deixa eu melhorar. Bem-vindo ao McDonald's. Pergunta qual é o pedido. Aí você fala o pedido, vai pagar em dinheiro, cartão de crédito, vai pendurar, não tem essa opção. Aí você fala, por favor, dirige-se à próxima cabine. Você passa na próxima cabine, você paga. E aí então você vai para outra cabine, tira o seu lanche, vai embora para casa sem estresse, sem ter que esperar. A maioria das vezes é assim, né? Alguns condenados mandam a gente esperar ali naquela área, não é? Você sabe o que eu estou falando. Mas geralmente é assim. Não é? É ou não é? Você liga, o cara vem na sua casa entregar o que você quiser. É tudo muito rápido, tudo muito fácil. E isso tem feito com que a gente tenha desaprendido a esperar. Uma mãe, quando tinha um filho que morava longe no passado, ela escrevia uma carta, postava a carta, demorava alguns dias para a carta chegar. E então o filho escrevia uma carta e demorava alguns dias para ter a resposta da carta. Aquela geração sabia um pouco mais de paciência do que nós. E o que é paciência? Ah, pastor, paciência é esperar. Não. Paciência é esperar com a atitude correta. Paciência é aguardar, mantendo os seus sentimentos no lugar, sem ficar reclamando o tempo todo. Abre lá, por favor, a sua Bíblia em Hebreus 10, 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Irmãos, eu falo como alguém que ainda é aluno. Eu não sou um exemplo de paciência. Não sou. mas uma das coisas que o Ministério Pastoral me estica, que você não tem noção, é com esse negócio de paciência. Porque na igreja, quem é da diretoria do círculo mais próximo administrativo sabe disso. Na igreja você projeta uma coisa hoje e às vezes ela leva seis meses ou mais para acontecer. Às vezes você está lidando com aquele irmão encardido, mas que Jesus ama. E você está mandando a água da palavra nele e limpa um pouquinho aqui e limpa um pouquinho lá e depois ele volta de novo e você mais água da palavra para limpar o cidadão pacientemente até aguardar a transformação que Deus opere no coração dele. Amém? Você fica ofendido com encardido? Não, acho que é melhor que tribuloso, não é? É. E você aguarda até que Deus trabalhe na vida dele, sabe? À medida que o tempo passa Deus faz umas coisas extraordinárias e lindas com relação a trabalhar no coração das pessoas. Não sei, parece que foi no estalo de dedo mas a gente sabe que não foi no estalo de dedo. Parece que é aquele momento que é tanta palavra é tanta coisa é tanto aconselhamento parece que a ficha cai aí ele entende recebe, acolhe a palavra a vida é transformada é a graça de Deus e Deus olha aqui para mim não trabalha só com você Deus trabalha comigo também nós precisamos ser pacientes amém queridos? Hebreus 10.36 diz assim vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguns de vocês estão olhando assim para mim, não é? Vamos lá Hebreus 10.36 vocês precisam perseverar ué, mas não é ser paciente tá? Te explico a palavra grega pode ser traduzida tanto como vocês precisam de paciência como vocês precisam perseverar vamos seguir? para que havendo feito a vontade de Deus alcancem a promessa talvez você está aqui nessa manhã e você sabe que você não tem as melhores das fés você sabe que a sua fé tem estado muitas vezes sobre ataque de vez em quando você dá mesmo uma titubeada porque a tua fé dá uma adoecida dúvidas se levantam coisas assim acontecem mas eu quero dizer para você que é melhor uma fé fraca do que fé nenhuma e há um reformador do passado que recebia correspondências de uma senhora que passava por dificuldades e essa senhora abria o seu coração nas cartas com Martinho Lutero e falava para ele que pensava que a fé dela era uma fé fraca ela passava por muitas provações e aí Lutero em uma das suas cartas para ela disse assim fé fraca também é fé mas a tua fé pode crescer ao mesmo tempo que eu te ofereço consolo nessa manhã eu digo para você que a tua fé pode crescer e se tornar uma fé robusta a ponto de você vencer o mundo e vencer as dificuldades que estão à sua volta só para a gente terminar primeira carta de João capítulo 5 versículo de número 4 fica firme assim como Deus falou para Moisés ele diz para nós nessa manhã pelo meu nome o Senhor o Deus que sustenta as promessas e o Deus que cumpre as promessas eu vou ser conhecido pelo povo 1 João 5 4 diz a vitória que vence o mundo é a nossa fé fica de pé você que tem fé que ataque a sua fé tem sofrido ataques circunstanciais ataques relacionados ao tempo ataques heréticos a graça a graça para você nessa manhã amém e eu queria que você que detectou e que está sendo franco e sincero diante do Senhor nessa manhã você que sabe disso que você fale com o Senhor sobre de repente a fé fraca que você tem e que você se aproxime dele em leitura da palavra em oração porque isso vai fazer com que a tua fé seja fortalecida em momentos de dificuldade amém feche os seus olhos ora o Senhor nesse momento em nome de Jesus pai nós estamos diante do Senhor nessa manhã troca a música por gentileza troca ela por favor Senhor nós estamos diante da tua presença nessa manhã eu rogo nesse momento pedindo ao Senhor que a tua graça seja derramada sobre aqueles que aqui estão Deus obstáculos a nossa fé foram apresentados hoje ao teu povo e nós cremos e acreditamos ó Deus como temos dito aqui sempre que a tua palavra não volta vazia há corações aqui que precisavam ouvir exatamente aquilo que foi anunciado nessa manhã obrigado porque a exposição das tuas palavras traz luz e obrigado porque o Senhor nos ensina nessa manhã que o Senhor está trabalhando na nossa vida e que a obra que o Senhor faz em nós é mais importante do que a obra e do que o Senhor faz por nós Pai que o Senhor fortaleça os meus irmãos nessa manhã no nome de Jesus Cristo que todo ataque a nossa fé que toda dúvida Deus amado seja resolvida seja desfeita pelo teu poder e que hoje o teu povo seja batizado com ousadia que o teu povo seja batizado com uma nova confiança Senhor confiança que brota pela renovação da fé que acontece quando ouvimos e lemos a tua palavra que o Senhor levante o teu povo em vitória e que a gente possa afirmar Senhor no nome de Jesus Cristo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé obrigado porque o Senhor tem nos feito mais do que vencedores nós somos um povo privilegiado e nós te louvamos por isso não somos super homens mas somos amados consolados fortalecidos pelo Senhor e isso nos basta o Senhor falou nós nos agarramos a tua palavra e continuamos oramos gratos em nome de Jesus amém